Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo É só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram que é totalmente gratuito Vou deixar no primeiro link da descrição Obviamente reeducação alimentar é o próprio paciente saber escolher quais são os melhores alimentos Ali pra fisiologia do corpo dele e também pra cabeça dele ou dela Olha só Pergunta, você acha que termogênicos são válidos? De novo, olha só, termogênico, eu uso termogênico dos meus pacientes Obviamente, desde que eu avalie se tem algum risco, esse paciente consome termogênico ou não Eu posso usar esse tipo de ferramenta nutricional dentro das minhas estratégias Dificilmente eu entro com um suplemento assim, um termogênico ou um pré-treino logo de cara É muito difícil eu fazer isso, primeiro eu trabalho só alimentação, depois eu entro com esses caras aí com termogênico ou com o pré-treino ou com o que eu achar que eu deva entrar Primeiro eu cuido só de alimentação e depois eu entro com esses componentes Lembrando que é claro, termogênico eu só passo pra quem faz exercício Ah Jeff, eu não faço exercício físico, mas eu quero tomar termogênico pra emagrecer O que você acha? Eu não acho legal Por quê? O termogênico ele vai te deixar acelerado, acelerada Conforme você faz exercício físico, pelo menos você está dissipando essa energia E aí depois você vai ficar cansado, cara, você cansou, você fez exercício físico, cansou Agora se você tomar um termogênico, por exemplo, e ficar aqui trabalhando na frente do computador O que vai acontecer é que você vai trabalhar pra caramba, isso pode ser legal, você vai trabalhar Nossa, pilhadão aqui Mas isso vai só aumentar a sua ansiedade E aí eu não estou tendo emagrecimento, que era o objetivo do termogênico Eu só estou tendo o efeito colateral termogênico Tem o porquê tomar termogênico se eu não vou fazer exercício? Não Então eu acho uma tremenda de uma burrada tomar termogênico se não for fazer exercício Olha lá, comentários sobre o nosso curso do dia 27 sobre avaliação física Infelizmente esse curso, ou felizmente esse curso não será gravado, tá? Vai ser só presencial aqui no prédio do consultório Pra quem não sabe o que eu estou falando, é um curso em que eu vou ensinar como que eu faço a avaliação física dos meus pacientes Onde que você usa o adipômetro, circunferência, como que eu calculo, exatamente como que eu faço a avaliação física de todos os meus pacientes Vai ser um curso totalmente presencial, porque a ideia é colocar vocês pra fazer na prática Na prática Então você não vai sair daqui sem aprender a fazer a avaliação física, beleza? Pessoal, dá aquela força pra mim Se você está assistindo aqui, deixa o like, custa nada Eu sei que você deixou o celular aí no canto e está lavando louça, está passando com cachorro Ou está fazendo cocô, sei lá Aperta o like aí, ajuda demais Vocês não fazem ideia de como esse like é precioso Vou até voltar a me projetar aqui Tomando uma aguinha, também sou filho de Deus Uma outra dica pra não falhar na dieta É não se comparar com os outros À medida que a pessoa se compara com os outros Uma pessoa que é uma comparação De uma pessoa que teoricamente está melhor do que você Então se eu me comparar com fulano, eu falo Nossa, fulano aí está com um corpo melhor do que o meu Isso gera um quadro de frustração Frustração pode influenciar, por exemplo, uma depressão Isso pode influenciar uma recaída Comendo coisas que não estariam prescritas Isso pode piorar, isso entra num ciclo vicioso Então se comparar com outras pessoas é horrível Além do mais, isso gera ansiedade Então evita comparações Evitar comparações é fundamental pra se manter na dieta Pergunta do Kelvin Murakami E para controlar a vontade de doce do paciente Você tem alguma dica? Ah, vamos lá Vontade de doce Uma coisa ótima pra tirar a vontade de comer doce É comendo doce É comendo doce Cara, estou com vontade de comer o chocolate Come? Cara, estou com vontade de comer o chocolate Putz, eu não vou comer esse chocolate Ah, quer saber? Tem uma manga ali Eu vou comer a manga porque a manga é doce E aí eu vou tirar essa vontade de comer o chocolate Fui lá e comi a manga Nossa, mas o chocolate ainda está lá Aqui na dispensa de casa Quer saber? Tem uma banana lá Eu vou comer essa banana Porque Banana é doce E vai me tirar a vontade de comer o chocolate Vou lá e com a banana Estou com vontade de comer o chocolate ainda Tem um iogurte na geladeira que é uma delícia E tem uns pedacinhos de chocolate Eu vou comer esse iogurte Porque esse iogurte vai me tirar a vontade de comer o chocolate Como iogurte Até saber Vou comer o chocolate O que acontece? A pessoa poderia ter comido o chocolate Um pedaço de chocolate E ter feito ali Se saciado Matado à vontade Mas não O que ela preferiu? Ela preferiu estratégias para mascarar isso Acabou comendo um monte de outras calorias E comer o chocolate também Então assim Não pode ter restrição Vontade de comer doce? Come doce É claro que não precisa comer a barra inteira de chocolate Você pode comer uma figueira de chocolate Ai, Jeff E picolinato de cromo Funciona para tirar essa vontade de chocolate? Cara Eu já publiquei artigo Artigo não, desculpa Já publiquei vídeo aqui no canal Para vocês explicando a polêmica do picolinato de cromo E mostrando que tem artigo científico que diz o seguinte O uso de picolinato de cromo não deve ser incentivado Porque não sabemos se de fato adianta para tirar vontade de doce E adianta para emagrecer Mas também não pode ser desencorajado Porque existem algumas evidências mostrando que funciona Então assim Eu não apostaria todas as minhas fichas, por exemplo Num picolinato de cromo Eu apostaria em estratégias Estou com vontade de comer chocolate Eu vou comer chocolate se eu comprei chocolate Ou seja Não ter o chocolate em casa Pode ser uma boa para você perder essa vontade de comer chocolate Jeff Eu acabei de almoçar Almocei E depois do almoço dá vontade de comer doce Sabe qual a estratégia É extremamente eficiente para tirar essa vontade de comer doce E o seu dentista vai adorar É escovar os dentes depois do almoço Vai tirar essa vontade de comer doce Podem ser algumas estratégias Mas putz Eu estou com vontade de comer um bolo Uma fatia de bolo Vai lá e come Aproveita a sua quebra do final de semana e come Então é isso que eu costumo fazer Pergunta O whey é bom para a saúde mesmo sem treinar? Pergunta lá no Instagram Cara Se o whey protein é bom para a saúde mesmo sem treinar? Vai depender da estratégia nutricional O whey protein é uma ferramenta nutricional Ou seja Pode ser que eu vou lá Falo para o meu paciente Cara a estratégia que eu vou usar nesse meu paciente É com que Eu aumente o consumo de proteínas Eu posso muito bem Dar um pedaço Dar um bife para o meu paciente Qual que é o problema do bife? É que eu vou ter proteína Isso é legal Bacana Mas o problema é que junto com esse bife Tem a proteína Mas também tem gordura Mas eu quero usar nessa refeição só proteína Aí o whey protein pode ser utilizado Normalmente pessoas que fazem exercício físico Necessitam de um aporte proteico maior Então normalmente se recomenda O whey protein para pessoas que fazem exercício físico Mas se eu tiver um paciente que precisa comer muita proteína Eu posso usar o whey protein mesmo sem fazer exercício? Pode É claro que convém avaliar alguns parâmetros bioquímicos De marcadores de saúde Tanto hepática quanto renal Uma outra coisa muito importante Para você se manter Na sua jornada Dentro do seu planejamento dietético Ou no planejamento dietético do seu paciente É deixar o like nesse vídeo Deixa o like Mano, deixa o like Deixa o like, velho Tem pessoas assistindo e não deixa o like Eu tenho vontade de desganar Deixa o maldito like aí Pessoal Uma coisa fundamental Para se manter na dieta Ou Tanto você Ou o seu paciente É o apoio Ali do meio social Que essa pessoa Tá incluída E eu digo A...